Foi assim que ficou o assentamento depois que a polícia expulsou dezenas de famílias de uma área de 415 hectares na localidade de Palhau, interior de Linhares, no dia 20 de agosto. Barracas, escola, plantações. Tudo veio abaixo. A área pertence ao governo do Espírito Santo e foi cedida a Petrobras até 2017, que pretendia construir o polo gás químico no local. A desistência foi anunciada no começo de 2015 pelo presidente da estatal, Aldemir Bendini. Em maio, o movimento do Sem Terra ocupou a área. Agora, com a expulsão do grupo, o MST reivindica. O que nós queremos com o governo do estado é uma audiência para a gente conversar sobre a situação das 600 famílias que estão acampadas em oito acampamentos aqui no estado do Espírito Santo. Então, não é resolver o problema só das 45 famílias que foram despejadas aqui na beira da estrada, mas resolver o problema de todas as famílias que estão acampadas. Então, é isso que a gente quer pautar com o governo do estado, o governo Paulo Artung e o INCRA. Enquanto as reivindicações não são atendidas, as 45 famílias daqui do acampamento estão vivendo assim, no meio desta estrada, em meio à poeira, o tráfico de carros e em precárias condições, além das 14 crianças daqui do acampamento que estão sem escola. Nós estávamos ali trabalhando, a Petrobras abriu mão da obra, tem até um jornal ali que confirma, mostrando o nome até da pessoa que deu a entrevista. O sentimento é de revolta, porque nós todos que estamos aqui somos trabalhadores. Uma indignação e tristeza, porque eu tenho duas filhas e elas ficaram desoladas. Eu não sabia o que dizer para elas o que estava acontecendo, porque foi uma situação tão trajetória, e tanta injustiça de ela ver as plantinhas, que ela me ajudou a plantar a nossa horta, que ela estava junto comigo ali, me ajudando a plantar, molhar, e ela viu a máquina passando em cima de tudo. Então, na hora que ela começou a chorar, uma colega minha pegou ela e levou para lá, aquilo ali para mim foi assim, nossa, tanta luta, tanta... para nada, acabar em nada, simplesmente esse terrão aí à toa agora, para quê? Para ficar assim, com os bois dos outros dentro, igual você está vendo? A gente não pôde ficar, mas os bois pôde, os bois venceu. A gente se encontra nessas barracas aí, né? A assistência social já esteve aqui, mas não teve nenhuma disposição, e está sendo difícil. Eu faço tratamento três vezes por semana, e às vezes você chega cansada, não pode descansar, nessas barracas, por causa do calor. À noite é frio, né? O dia é muito calor, poeira, e vem outros problemas de saúde, né? As famílias estão aguardando uma posição do INCRA e do governo do estado. Uma reunião entre as partes está marcada para ocorrer ainda esta semana. Os portões do terreno estão fechados, e lá dentro foi colocado um container com vigias para impedir que o grupo volte a ocupar o terreno. E aí E aí E aí E aí